Na última sexta-feira, dia 9 de dezembro, a Liga Uberabense de Futebol premiou os destaques do Futebol Amador de Uberaba em 2011. Os escolhidos foram através de votação dos profissionais de imprensa de Uberaba, rádio, tv, jornais e sites. Os destaques do Futebol Amador de 2011 da Liga Uberabense de Futebol foram Prefeito Anderson Adalto pelo apoio ao futebol amador. Então quero aqui agradecer de coração a homenagem, agradecer de coração o reconhecimento. Melhor presidente de clube, José Geraldo da Silva do Clube Atlético Uberabense. Melhor diretor de clube, Antônio Carlos Martins do Bom Sucesso. Melhor árbitro, Genimar Vicente Rebolo. É gratificante e cada vez vai incentivando a gente a apitar mais, a dedicar mais para que o ano de 2012 que seja melhor que o de 2011. Treinador revelação da categoria de base, Djavan Moraes dos Santos, do Flamengo. Melhor treinador amador, Silvio Bernardes, do Atlético. Então a gente fica satisfeito e a gente fica satisfeito também no Atlético que o trabalho que nós nos propusemos a fazer foi um trabalho que deu certo. Nós chegamos à final, conseguimos manter um grupo unido e fizemos isso desde o início da temporada. A gente com objetivo e planejamento a gente consegue. Homenagem também para o Fabrício, o único time que participou de todas as competições, representado pelo presidente Orvando Ferreira. A Liga Uberabense de Futebol homenageou também a seleção amadora de 2011 com o troféu Bola de Prata. Foram escolhidos goleiro Alex do Parque das Américas. Lateral direito Pelezinho, representado pelo Toninho do Bom Sucesso. Zagueiro central Marcelo Uberaba do Atlético da Abadia. Quarto zagueiro Toninho Caldense do Bom Sucesso, que recebeu do clube uma chuteira de ouro e um quadro com a foto da equipe campeã amadora desse ano. O lateral esquerdo escolhido pela imprensa de Uberaba foi Ricardo Redondo do Atlético. Primeiro volante, Diego do Bom Sucesso. Para mim é uma grande satisfação, eu acho que o campeonato tem grandes jogadores, né? Eu acho que a gente trabalhou também, sério, correu atrás do nosso objetivo. Eu acho que o melhor ia ser essa coroação. Segundo volante, Laerte do Atlético. Meia direita, Lemãozinho do Vila Nova. Meia esquerda, Deninho das Sete Colinas. Fico muito feliz mesmo por estar sendo premiado e graças a Deus da continuidade, seguimento no ano que vem, para estar aqui de novo, né? Porque realmente é uma grande festa. Atacante, Ratinho do Bom Sucesso e centroavante, Obina da Água Compridense. Fiz um bom trabalho na Água Comprida. Infelizmente não fui campeão, mas fui coroado aí com o troféu de artilheiro. Agradeço muito o meu grupo lá do Água Comprida e a todos de lá. Também foram premiados os atletas vencedores da Bola de Ouro por categoria Pré-Mirim Netinho do Independente, representado pelo técnico Guilherme. Mirim Pedro Henrique Tutupi, infantil Matheus do Nacional. No juvenil, o escolhido foi Felipe, também do Nacional. No júnior, o destaque foi Giovanni do Fabrício. Para o feminino, o troféu foi para Rose do Nacional. Tem 17 anos que eu jogo feitura, né? E é a primeira vez que eu sou homenageada, né? Fico muito feliz. O sênior, Fred Loyola, foi o destaque de 2011. Para o máster da segunda divisão, o Adriano Zoi recebeu o troféu. No amador C, o escolhido foi Felipe do União. No máster A, Rodrigo Bahia foi o destaque. Mais feliz por ganhar, né? Já tá querendo parar, vou ficar mais um ano. No amador da segunda divisão, o escolhido foi Guilherme do Arém. E no amador A, Juninho Ratinho foi o destaque. A direção da Liga Uberabense de Futebol encerra o ano fazendo uma avaliação positiva do futebol amador em 2011. A importância da gente estar reunindo todos esses dirigentes, atletas. Porque eu acho que o espírito que tem que reinar fora de campo é esse aqui. Acho que as nossas diferenças, as diferenças entre os clubes tem que estar lá dentro das quatro linhas. Fora esse espírito aqui. E com essa união eu tenho certeza que o futebol amador a cada ano vai crescer mais ainda.